Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso sétimo episódio, que é o nosso sétimo exercício, aliás, que é também uma entrevista da continuidade da semana passada, que foi o do Fishbush, que nós solucionamos com o Flying Colors, ok? E vai ser muito interessante trabalhar com ele, porque a gente vai trabalhar com uma coisa que eu acho que a gente não pegou até agora, que são runas, ok? Simplesmente porque é mais prático trabalhar com runas do que trabalhar com slice, é problemático trabalhar com slice quando você vai fazer esse tipo de coisa. Vamos dar uma lida primeiro, exercício número 7, invertendo frases, o problema. Ainda na nossa mesma entrevista da semana passada, pediram-nos para criar uma pequeníssima aplicação em Gol com um simples objetivo, inverter a ordem dos caracteres de um string, ou seja, imprimir um string de trás para frente. A entrada de dados é uma string de qualquer tamanho, e a saída de dados é uma string do mesmo tamanho que a string de entrada. A gente vai partir do princípio aqui, que ela é uma string contínua, que ela não tem enters, tá? Se tiver enter, então a gente tem que pensar numa outra forma de fazer isso, mas... O que mais interessa na ideia da entrevista é a lógica do fazer o reverse, não uma tecnicalidade, que é a parte de trabalhar com múltiplas linhas, tá? Aqui a gente tem dois testes, o tradicional rato ou a roupa do rei de Roma, quem está acostumado com meus lives já viu usar isso bastante. E o resultado esperado é exatamente isso aqui, né? O rato ou a roupa do rei de Roma, ao contrário, né? Isso traz para frente. O segundo teste é um pouco maior, é um pedaço de um texto, né? Aprenda o contrário na cozinha desde zero, eu copiei isso aqui num texto qualquer, né? E aqui ele está a mesma frase, ao contrário, tá? Então, vamos começar a codar aqui. Vamos criar um arquivo, né? Seguindo as regras, como sempre, main.goo E no nosso arquivo main.goo, a gente vai declarar o package que vai ser main, né? Para esse projeto. Ok? Feito isso, declarado o package main, a gente vai pular o import, porque graças a Deus o Visual Studio cuidam pra gente, mas eu recomendo que você vá mentalizando quais são os pacotes, ok? E a gente vai começar com a nossa funk main, só pra poder tê-la aqui, porque senão ele vai ter um problema, né? E dentro dela, a gente vai fazer a chamada, etc. Vai fazer todo o processo. Mas, por enquanto, a gente vai deixar ela quietinha aqui, né? E a gente vai focar numa função pra inverter a ordem, né? Eu vou chamar ela de reverseMessage, tá? Funk reverseMessage Ela vai receber, obviamente, uma string E vai ter que retornar um string e um error Eu vou colocar o error, mas a gente nunca vai cair numa situação em que a gente tem um erro Ok? Enfim Você também pode fazer isso aqui minimizando, eu acho interessante colocar isso daqui Num processo de entrevista, se você começasse a falar, ah, nessa string não existe possibilidade de dar erro Mas eu deixo aqui, devolvo o new, porque não houve erro algum Dependendo da complexidade, se ela aumentar, aí pode ocorrer algum erro, pode ter algum erro que precisa ser tratado Então eu deixo ele aqui, pensando em crescer, mas nesse momento não vai ser necessário Ou simplesmente vai ser, não é um problema A complexidade do código vai relativamente diminuir Mas eu gosto de usar o error até pra praticar aquela lógica do ifError, diferente de new Até ficar, né? Ser mecânico, ser memória muscular, né? Enfim E aqui a gente vai pensar em fazer o reverse dessa mensagem Mas antes, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui var Na verdade nem precisamos É, nem precisamos Vamos colocar aqui, return s e erro Error, agora a gente vai ter que criar Não, na verdade diminuiu, pronto É, pra gente poder criar o nosso teste E a gente vai começar pelo teste, como sempre E vamos arrastar o nosso invertendo frase aqui pro lado Tá, vamos diminuir ele um pouquinho aqui E vamos com o botão direito, clicar em generate unit test for function E a gente vai ter o nosso teste aqui Pra gente poder preencher e a gente começa por ele O nosso objetivo é sempre suprir o que o teste está pedindo Então vamos criar o nosso primeiro teste aqui A gente tem dois, né? Então a gente sabe que a gente vai criar mais um também Pronto Ok Esse primeiro teste, o nome dele vai ser chamado O rato roeu Três pontinhos O segundo vai ser chamado Descrição Ikea Pronto Só de exemplo Tá, e porque eu tirei esse site da Ikea É, depois a gente vai colocar os argumentos Só vai receber um string, então é muito simples, né? A gente vai criar aqui Arcs E aqui dentro a gente vai colocar A nossa string Que vai ser essa daqui O rato roeu, roupa do rei de Roma Ok E aqui a gente já vai notando que a gente já pode Se a gente quiser, né? Separar isso aqui Então vírgula, a entrada de baixo Mesma coisa pra cá Né? E separamos aqui Aqui a gente coloca outra vírgula É, e o que ele quer, né? O que ele vai querer vai ser esse daqui Pronto Então a gente coloca aqui Formato string E WantError Falso Não quero erro nenhum Né? E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui A gente pode dar um enter E inventar isso daqui Teve um erro que eu deixei passar Que eu normalmente estou sempre deixando passar, né? Que é a vírgula aqui no último elemento É por causa do... De lua que não precisa Isso Normal Arcs Vamos adicionar o nosso segundo test case Que é a nossa frase de entrada Que é essa daqui Aprenda a montar uma coisinha desde o zero Colocamos a vírgula no final Colocamos a vírgula no final Né? E aqui Né? Em arcs A gente coloca O resultado que a gente quer E falso Que a gente também não quer um erro Ok? E aqui a gente coloca o texto Pronto Pronto E a gente tem os nossos dois testes Se a gente executar eles Vamos entrar aqui na aula sete Ah, já terminou a aula sete Vamos aqui Go run Não Go test Main.go Ele está pedindo test Main test.go Ele está dizendo aqui Que está faltando uma vírgula Padrão Meu Sempre assim Ok E aqui ele está dizendo Que falhou os dois testes Está vendo? Se a gente colocar aqui Né? Se a gente olhar aqui Ele vai dizer Olha Recebeu o rato Repo de rede roma Que é o mesmo parâmetro de entrada O once Né? E o que ele queria E a mesma coisa acontece aqui A partir daqui A gente pode fechar isso aqui A gente já sabe Que a gente quer inverter Vamos pro main.go Vamos tentar solucionar esse problema Eu vou apresentar mais de um formato Tá? O primeiro formato Ele é bem simples Mas é só para você introduzir a ideia de runa Uma dica Eu não passei de uma entrevista Não sei se foi por causa disso Porque eles nunca falam Mas por causa do algoritmo que eu usei Eu usei Byteslice Não use Byteslice Não use Byteslice Para trabalhar com o string Pelo seguinte motivo Dependendo do que você vai fazer Um processo como o reverse Por exemplo Quando você conversa uma string Para uma Byteslice Ok? Porque a string nada mais é Do que uma rei de caracteres Entendeu? No caso uma rei de runas É... Quando você converte um carácter complexo Tipo... No não O a com o til em cima Na verdade Isso está recebendo mais de um Byteslice No Slice E a runa Ele meio que empacota isso em um elemento só Ele mantém essa consistência de um elemento Para um elemento Ok? É o que seria o char Enfim Então a gente não trabalha com Byteslice Vamos criar aqui Um... Chamar de BS Não é bullshit É Byteslice E vamos criar aqui É... Um... Não é Byteslice Um Slice de rune Ok? De S Do nosso string Pronto Ok? Ele vai se queixar de que o BS não está em uso né? BS declarable not use it Aqui no final a gente pode Ah... Vamos começar pelo processo normal Mais simples Depois eu vou fazer um mais complicadinho Para vocês Que é melhor A performance é melhor Também foi uma dica que eu recebi da entrevista Assim Eu fazendo assim Desesperado Ah não, vou fazer logo assim Estou super nervoso E vai acontecer com vocês também Vocês vão estar super nervosos Na entrevista e tal Vai fazer A primeira coisa que vem na cabeça Você não pensa em... Hum... Dá um segundo Deixa eu ver como fazer isso Da melhor forma possível Enfim É... Eu tenho aqui O Byteslice BS Ok? É... E vamos criar aqui Um var Heav De reverse Que vai ser do tipo Eu fico falando Byteslice Rune Slice Tá? Tipo dele aí Que vai estar em branco Né? O nome é Heav Que os dois não estão sendo usados É... E depois a gente faz o seguinte Vamos pegar a última posição Do nosso Rune Slice Não tem mapa Falar Rune Slice Que eu fico tanto Byteslice Byteslice Rune Slice Tá? Vamos fazer assim LastPos LastPosition É igual ao length Do nosso BS Ok? E... Agora a gente pode fazer o nosso loop Vamos fazer assim ForPos De range De range De BS Vai fazer o que? Vamos fazer assim O reverse Que é o nosso Nosso Novo Rune Slice Aqui Vai ser igual A append Né? Que é um processo até Relativamente normal Pra você Colocar novos itens No final de uma slice Ele já O Visual Studio Já facilita pra gente Já coloca o Heav Aqui Aqui E a gente coloca A posição Que que a gente vai colocar Que vai ser É... Na verdade a gente pode até fazer assim Pos... É... não, vamos fazer assim Vamos colocar BS E como a gente tá fazendo de trás pra frente A gente vai usar o lastPos O lastPosition Né? É... Ele tá aqui Na verdade Tá até... O lastPosition Ele tá com um length de BS Né? Que vai ser sempre um maior Vou aproveitar e diminuir um aqui Pronto Ok? Então a gente tem aqui LastPos Ok? Menos Pos E a gente meio que vai ter o que a gente quer Porque a gente vai querer de trás pra frente Contabilizado Né? Ele vai diminuindo Então a posição 1 vai ser O... sei lá Quinta posição da frase Se for uma frase de 5 caracteres Menos 1 Né? Menos Position 1 Então vai ser 1 Ele vai fazendo esse processo assim Entendeu? E começa com um 0 Então ele vai colocando de trás pra frente Numa rune slice vazia Né? E no final ele fica bem simples aqui A gente pode dar return Mas não no S A gente vai dar return em String de BS Né? Vamos converter de volta pro BS Vamos tentar executar O que que ele vai dar pra gente aqui? Ele deu fail O que que ele recebeu? O que que ele voltou? Aqui Ah tá Tô colocando o contrário Have Pronto Ok E ele passou aqui Os dois test Super simples né? Porém Aqui a gente tá fazendo Tecnicamente mais loops Do que a gente precisa Por que? A gente tem uma frase Vamos colocar aqui Um string escrito Test Ok Super simples Essas daqui são as posições Zero Um Dois Três Quatro Opa Sete Ok E a gente quer inverter isso Né? Se prestar atenção A gente pode colocar aqui A gente pode colocar aqui Na posição Quatro Três Dois Um Zero Então vamos acabar com T Não Vamos acabar com E T S T T Teste É o contrário Mas Se você prestar atenção Seja que a gente pode fazer Em Go Isso daqui A gente pode fazer X Y É igual a Y X A gente pode fazer isso Em Go Entendeu? Então tecnicamente a gente não precisa de todos os loops Isso a gente pode fazer simplesmente É Até a metade Né? Até aqui Basicamente O zero e o um Né? Porque isso daqui não precisa mudar Porque é ímpar E Simplesmente Trocar os dois em tempo real Então você só precisa fazer o loop até aqui Né? Isso também vai matar a necessidade de a gente ter o reverse aqui Né? E de trabalhar com append Né? Então vamos fazer essa brincadeira Quando vocês verem eu acho que fica mais claro Pra vocês Pra quem não entender Ahm Primeiro que a gente vai precisar disso aqui ainda Ahm O ref a gente não vai precisar A gente pode se livrar dele O less position A gente vai precisar Ok? E O nosso for vai mudar totalmente E aqui o string a gente pode usar o bs Ok? A gente só vai mudar a estrutura do nosso for Por exemplo O for ele vai deixar de ser um for Trabalhando com range Né? Um for r Ele vai passar a ser um for só Tá? É... E ele vai ser for position E a posição de início Zero Ok? Ponto e vírgula aqui Porque acabou a declaração do índice que a gente vai usar É... Enquanto o position for menor ou igual, né? A... Last position Dividido por 2 Position Mais, mais Aí você fica assim Gente... Né? Esse dividido por 2 aqui é complicado Porque se você tiver uma frase que tem teste Que tem 5 caracteres Vai ser 2,5, né? Não Não vai ser 2,5 Por quê? Length Length E 1 São inteiros São números inteiros Então uma divisão de números inteiros Porque 2 também está inteiro Não está 2,0 Ok? Inteiro com inteiro Vai gerar um número inteiro Né? E o resto vai ser descartado Para você ter esse resto Você teria que usar o módulos, né? O remainder Que é esse aqui Se eu não me engano a gente já brincou com ele Ok? Então aqui a gente meio que Automaticamente já tem tudo Menos o do meio Se for ímpar Né? E se for par Obviamente vai ter igual E não vai ter remainder nenhum Ok? E aqui a gente pode fazer Né? O que eu falei de Trocar o contrário X,Y Igual a Y,X Né? Esse B,X Vai dar problema na frente Eu não vou ver Deixa eu trocar ele lá Pronto E como que a gente faz isso? Bem simples A gente pega aqui B,X Na posição POS Ou seja O zero Né? Vírgula B,X Na posição LAST POSITION Menos POS Ok? Vai ser igual ao inverso Ou seja B,X LAST POSITION Menos POS Né? Vírgula PS POS Ok? Então Ele vai fazer o seguinte Ele vai pegar Né? Essa linha Ela vai pegar O primeiro caractere Ele vai colocar na última posição E vai pegar O último caractere E colocar na primeira posição Do próximo loop, né? Que a posição não vai ser mais zero Ele vai pegar O segundo caractere Ele vai colocar na penúltima posição Vai pegar o caractere Na penúltima posição E colocar na segunda posição E assim ele vai fazendo Até chegar ao meio A quantidade de loops daqui Vai ser Né? Metade Ou um pouquinho menos Que a metade foi ímpar Ok? Da quantidade de caractere Do nosso rune slice Né? Super legal Vamos testar Executar aqui E Voila! A gente acabou com o nosso código Também Né? Passando nos dois testes Né? Então vamos fazer a última coisa Que ta faltando aqui Vamos adicionar aqui Uma estruturazinha Legal pra gente Vamos seguir a convenção Apesar de que a gente Não vai ter muito erro Né? E eu vou aproveitar Pra mostrar uma outra coisa Pra vocês Quando A gente até agora A gente trabalhou com Uma coisa mais simples A gente trabalhou sempre com É... O scanf Né? Fmt.scanf Mas o fmt.scanf Ele não lida muito bem com o espaço Em vez de a gente ficar tentando Colocar Qual o pattern ali Que vai funcionar A gente cria um novo reader Ok? Usando a biblioteca buff O que é muito mais simples É... E É bom que você conhece também Mas uma nova Uma nova biblioteca Né? Um novo package Então a gente vai criar Primeiro um input Né? Vamos criar um Um slot De entrada Então vamos chamar ele de input E vamos dizer que ele é do tipo Buffium.newReader Quando eu digo que a gente vai Dizer que ele é do tipo Buffium.newReader Na verdade a gente já tá colocando Né? É a criação junto com A atribuição de valor Que a gente tem com O walrus operator Que é essa marmotinha aqui Né? Então a gente coloca Um buffium.newReader E a gente diz de onde que os dados Vão entrar Os dados vão entrar de os.stdin Standard input Entrada padrão Ok? Feito isso A gente vai ler os dados Que a gente tem no nosso slot de input Então a gente vai criar aqui entry E obviamente Entry retorna um erro também Ele já é bem mais avançado que o scanf E a gente vai pegar o readString Né? É não ReadString serve Né? Até um terminador específico Né? Usando o buffium Como o input é um Uma instância né? De um reader Né? Tecnicamente Né? Ele é do tipo Tá vendo? Um ponteiro para buffium.reader Ele tem os seus próprios métodos Tem os seus próprios Né? Serviços todos Porque se eu olhar aqui ó Buffium.reader Um package.gold Deixa eu abrir Opa! Abriu na outra janela Espera né? Ok Se a gente for olhar aqui em O.reader E a gente vai ver que ele é uma interface Então todas as funções que Suprem Né? A essa A essa interface aqui Que tem isso aqui Tá Beleza né? Então ele tem aqui dentro do Tipo NewReader Né? Ele tem aqui um ReadString Então a gente pode colocar Input Ponto Como se fosse um método ReadString Ok? E a gente coloca o terminador Se a gente parar aqui ele mostra pra gente Olha só Delimitador É um byte Então como é um byte A gente não usa aspas duplas A gente usa aspas simples E contra barra N Que é Né? O salto de linha Aqui Automaticamente ele vai dizer pra gente Aqui o que né? Que tá Né? Precisando de dar uso pra isso E a gente vai fazer o que? A gente vai dar uso Primeiro pro error né? Se o error for diferente de new Nesse ponto A gente ainda tá nessa altura De trabalhar com panic Panic Error Ok? E ficar faltando um entry O entry a gente vai usar no nosso reverse message Então a gente vai colocar aqui Reverse Error Que a gente não vai usar esse erro pra nada Né? Esse daqui Né? Porque né? A gente tá sempre devolvendo new aqui Vai ser igual a Reverse Message De Entry Pronto E aqui a gente pode fazer if erro Apesar de que nunca vai acontecer Mas a gente coloca da mesma forma Porque é idiomático Né? A gente coloca finalmente o fmt.println Reverse Ok? E a gente tá pronto pra executar aqui Né? Não o go test Que vai dar o mesmo Mas o go run .go E a gente colocar aqui o rato O rato O eu A roupa Do rei De Roma E ele vai devolver aqui ó O rato O eu A roupa Do rei De Roma Que curiosamente fica a mura ao contrário Oh, coraçãozinho Proponho um teste pra vocês Gente É Fica dever de casa Experimenta fazer com o run Como eu fiz aqui Vai funcionar Fiz Né? Pra qualquer input que você der Que seja uma lenha Pode colocar acento E etc Deixa eu ver se eu detecto aqui Que aqui não tá funcionando o acento Mas não tem problema Eu baixo pra vocês Deixa eu aumentar um pouco esse caractere Pronto Ok Eu estou na pasta Estou estou na pasta Aqui ó Go run .go E deixa eu executar aqui Com acento Você por exemplo Ok? E você vê que ele coloca aqui você Com acento certinho Experimenta Né? Essa aqui é a forma que vai funcionar Ok? Mas experimenta fazer com um bite slice Ao invés de um rune slice Ok? E É Vê o que que vai acontecer Quando você colocar caracteres especiais Quando você colocar dois pontos Ponto e vírgula Acento circunflexo Tio Crase Acento Agudo Vai experimentando Você vai ver que acontece uma coisa muito interessante No processo de transformar Aqui o string Em string O nosso Que eu coloquei como bs Agora que eu notei É rs Sensacional né? Não é um bite slice É um rune slice Mas tá bom Tá aqui Pronto Perfeito Até bom que eu peguei antes de colocar no repositório Tá? É... Experimenta ele Aqui né? Pra ver como é que ele fica Eu batei com o bite slice Eu acho que eu queria dar essa explicação de porque não usar o bite slice Experimenta né? Com bite slice E diz o que que vocês acham Em teoria Eu acho que a única coisa que você precisa fazer É só isso Tá? E experimenta pra ver como é que vai ficar o resultado Eu não vou fazer aqui Ok? Mas pra você ver em casa como é que fica Bem Espero que vocês tenham gostado Tá aqui a explicação Passou nos testes Foi até bem simples esse daqui Né? O que acontece quando a gente não tá nervoso na entrevista Semana que vem a gente vai pra ultimo né? Dos nossos Três algoritmos que foram pedidos O primeiro foi o FaceBuzz Esse daqui Né? Foi o a inverter frases E o terceiro vai ser na nossa aula 8 Ok? Que vai ser mais um algoritmo desses de entrevista Depois a gente volta Em começar a fazer outros Mexer com outros recursos Praticando exercício por exercício Com a linguagem de programação Então quer dizer que você acompanhou a aula até o final Sabe o que que tá faltando ainda se você não fez? Aqui embaixo ó Aqui embaixo na descrição Você tem o link do livro que a gente recomenda Sem contar que a gente também tem outras coisas legais A gente tem o repositório do nosso curso E nós temos também três botões mágicos Pra apertar o sininho Pra você ser notificado Do joinha Pra mostrar que você gostou E o inscreva-se pra fazer parte do canal Um abraço e até a próxima aula